E o Emerson já tá com a gente aqui, e aí Emerson? E aí Pereira, tudo certo? Tudo certo, assistindo aí o Mazinho aí que é um cara especial, né? Arrepiou aqui? Olha, todo mundo com saúde, vivo, Mazinho, força, toda a família aí, os filhos aí, o pessoal fazendo um som ali, vamos reconstruir, vamos reconstruir a história, sem dúvida. A Mazinho é gente boa demais, um cara humilde, vai dar a volta por cima e o talento dele, isso é dom para os filhos também. Que legal, fazendo um som no meio dos escombros, mas com certeza eles vão dar a volta por cima, muita gente já ajudando, importante é estar vivo. Cachorrinho também se salvou ali, importante, mascote. Legal, Mazinho, vocês vão dar a volta por cima aí com certeza. Isso aí, você vai conseguir tudo o que você perdeu de volta, não tenha dúvida disso, porque o povo aqui é muito solidário, a corrente do bem é muito forte. É isso aí, vamos falar de esporte? E vai sair muito som desse momento ali, com certeza, muitas letras ali. Vamos fazer um som para comemorar, aqui no estúdio ainda, vai ser aqui no estúdio do BG. Vamos lá, torcida do... Jogamos futsal hoje, hein? É, jogaço. Coisa linda. Blumenau e... Corinthians, atual campeão. Alô, torcida do Corinthians, torcer para o futsal de Blumenau também hoje à noite e a torcida do Flamengo está ansiosa aí também para assistir os gols daqui a pouquinho. É, a gente vai logo de cara mostrar aí. Então vamos lá. Vamos lá. E o bicho pegou logo após a derrota. Lá no Rio, o clima ficou tenso. Um grupo de torcedores protestou e tentou invadir São Januário. Os vascaínos soltaram fogos de artifício, rojões e jogaram pedras e garrafas na fachada e no portão principal do estádio. São Januário pertence ao Vasco da Gama. A SAF do clube paga para utilizar a estrutura. A administração do futebol, comandada pela 777 Partners, funciona em um escritório de um prédio comercial na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O clube se posicionou por meio de nota, abre aspas. O Vasco da Gama compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado. Mas é absolutamente injustificável que um símbolo de todos os cruzmaltinos seja destruído. O Vasco já acionou as autoridades para evitar que episódios como esse voltem a se repetir e que os culpados sejam identificados. Fecha aspas. O técnico Maurício Barbieri, muito pressionado, por enquanto, segue como treinador. Não duvido que caia agora à tarde. Os protestos têm se tornado uma rotina lá no Vasco. Há duas semanas, antes do jogo contra o Fortaleza, um grupo de torcedores protestou na frente do escritório da SAF do Vasco e no CT, Moacir Barbosa. Insatisfação, sobretudo, pelos números que vamos apresentar da competição na tabela, na classificação. Você olha o Vasco, um time tão pesado, com tanta torcida lá em penúltimo lugar. E isso é motivo, sem dúvida nenhuma, de revolta. Zona do rebaixamento Vasco, seis pontos, só tem campanha superior ao Coritiba, que tem três. América Mineira e Goiás completam a zona da degola. E o Flamengo está subindo. Oito partidas sem derrota. Já é o quinto colocado, dezesseis pontos. Colou no Grêmio, no Atlético Mineiro, Palmeiras, Botafogo. Essa é a classificação atualizada após os jogos de ontem. O jogo de ontem, na verdade. Vamos confirmar, na verdade, agora, os jogos do final de semana. A gente preparou uma arte para a gente posicionar aí no fim de semana. Sábado, quatro horas, tem Coritiba e Santos. Seis e meia, tem Corinthians e Cuiabá. Atlético Mineiro e Bragantino também, seis e meia. Tudo no sábado. Bahia e Cruzeiro, Arena Fontenova, lá em Salvador. Nove da noite, em janeiro, tem Botafogo, líder contra o Fortaleza. Aí, no domingo, América Mineiro e Atlético Paranaense. Onze da manhã, essa partida no Independência. Quatro da tarde, Clássico Morumbi, São Paulo e Palmeiras. O Vasco recebe o Internacional, às quatro, no Maracanã. Flamengo e Grêmio, seis e meia. Na verdade, o jogo vai ser lá em São Janubário. E também, seis e meia, tem Goiás e Fluminense, fechando aí a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque essa semana vai ser de Libertadores e de Sul-Americana, com brasileiros em campo, com jogos importantíssimos. E hoje, tem Blumenau Futsal em quadra. Esse aqui é o último trabalho antes do jogo da noite, aqui no Complexo Esportivo do SES. Na verdade, é uma espécie de rachão descontraído para a moçada realmente relaxar, tirar aquela tensão. Afinal de contas, o Blumenau Futsal vai encarar o atual campeão da Liga, o Corinthians. É importante, né? É o costume do Futsal ter esse treino pela manhã, no dia do jogo, que a gente está levantando da cama, está soltando a musculatura, né? E depois, logicamente, acertando os últimos detalhes, né? Da importância do jogo, um jogo grande, um time atual campeão da Liga Nacional. Então, a gente tem que estar muito mais atento no que a gente tem que fazer. Então, é isso aí. É aquela brincadeira e depois, no final, os detalhes para a gente estar bem afiado hoje à noite. Com certeza, a gente faz essa descontração pelo clima, né? Para entrar para o jogo no clima mais legal, mais descontraído, como tu mesmo falou. E isso faz parte do nosso trabalho, né? Vendo uma semana pesada, uma semana de treinamento intensa. E para chegar no dia do jogo, estar tranquilo para poder fazer o melhor jogo possível aí. Olhando aqui o site oficial da Liga Nacional, temos o Corinthians mal posicionado na tabela. Décimo primeiro colocado, com apenas 12 pontos em 8 jogos. Enquanto o Joinville lidera com 25. Mas, estamos falando do atual campeão, o Corinthians. Já a Blumenau que está numa situação delicada. É o último colocado dos 24 participantes. 3 pontos em 8 partidas, 3 empates, 5 derrotas. Será que venha tão desejada? Primeira vitória hoje, aqui no SESI? Ah, com certeza. A gente está trabalhando muito, está se preparando muito bem. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir hoje essa primeira vitória na Liga Nacional. Hoje, ninguém quer ficar de fora. O próprio torcedor, a gente já vê um envolvimento muito maior. Todo mundo quer vir assistir, né? Como eu falei, o atual campeão da Liga, Corinthians, time de camisa. Então, a gente espera fazer um belo espetáculo hoje. E, se Deus quiser, daqui é vitorioso. Sete da noite, a bola rola aqui no SESI para Blumenau e Corinthians. E teremos casa cheia. Sidney Batista, assessor de imprensa, acaba de me confirmar que, no mínimo, serão 1.200 pessoas no SESI, contando os ingressos vendidos e a carga de ingressos para patrocinadores e apoiadores. Teremos ainda mais 300 ingressos à venda antecipada, até as 4 horas da tarde. R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia entrada. Na hora do jogo, vai custar, aqui na bilheteria, R$ 45,00 e a metade, portanto, R$ 22,50. Bilheterias abrindo às 5 horas da tarde. Expectativa enorme, então, para esse jogo do Blumenau Futsal em busca da primeira vitória contra o atual campeão, o Corinthians. E eu fiz questão de frisar aqui, deixar por última foto desse cara aqui, Egídio Becauser, que assumiu, na sexta-feira, como secretário de esportes da Secretaria Municipal de Esportes aqui em Blumenau. Ele voltou para a secretaria, ele já foi o presidente. E ele está uma semana, descobri hoje de manhã, estava fazendo segredo, está uma semana com o grupo trabalhando, como treinador, porque nós temos o Paulinho Cardoso, o André Deitos, da Comissão Técnica, mas o homem que está mandando é esse aqui. Ele pode até pintar hoje como treinador, juridicamente está se trabalhando nesse sentido durante o dia. Não há impedimento como presidente, como secretário de esportes e treinador, talvez exista essa possibilidade. De qualquer maneira, ele deve ficar lá no banco, na Comissão Técnica, vai estar comandando com muita experiência o Egídio Becauser, que é formado, é treinador de futsal. Liga Nacional, ainda futsal, dois jogos ontem envolvendo catarinenses. No sul do estado, o Tubarão recebeu a Asoeva e ficou no empate em 1x1. O Murilo marcou para o time catarinense, que no momento ocupa o 12º lugar na classificação com 12 pontos, enquanto a equipe gaúcha está em 16º com 10, no limite de classificação para a próxima fase, já que avançam os 16 melhores. Ainda em Santa Catarina, em São Lourenço do Oeste, derrota do time da casa para o Santo André, 2x1. O Leozin marcou para São Lourenço, que é o 23º colocado na classificação. Três pontos, junto com o Blumenau, que é o Lanterna. Já Santo André é o oitavo com 15 pontos. A gente volta a falar de futebol para fechar. Série C, terceira divisão, encerramento da sexta rodada, com catarinense em campo e com derrota lá em São Paulo. A equipe paulista quase fez um gol olímpico aos 18 minutos do primeiro tempo. Pelo lado do furacão, a melhor chance foi quando, em uma lambança do goleiro Alex Alves, Gustavo França quase marcou. O São Bernardo chegou com perigo já no início do segundo tempo. A equipe da casa insistiu tanto que o gol saiu. Bruno Santos marcou e deu a vitória para o Tigre paulista. Final, São Bernardo 1, Figueirense 0. Vamos dar uma olhada rapidinho, então, como é que está a posição do Figueirense na classificação e também do nosso outro representante, que é o Brusque. O Figueirense está lá, décimo terceiro colocado com sete pontos e o Brusque uma posição acima, décimo segundo com oito. Lembrando que ali, do primeiro ao oitavo, esses se classificam para a próxima fase na quinta-feira. O Brusque enfrenta o Aparecidense lá em Goiás, a Aparecidense, e o Figueirense enfrenta o Ipiranga de Erechim. Esse jogo vai ser no estádio Orlando Scarpelli. Encardida essa Série C aí do Campeonato Brasileiro. Doída, né? Doída de assistir, né? É, e só estão nessa situação, porque também perderam em casa recentemente, podiam estar mais próximos ali do G8. Sim, pois é. O Brusque tropeçou no remo, né? Isso. É, empatou. Mas a diferença do Brusque... Perdeu para o São José. É, tu vê, oito, oito, sete, aqui está com nove, nove na casa dos nove e dez. É, está muito embolado. Está tudo muito emboladinho ainda, né? É. Mas vamos lá, vamos torcer para os nossos representantes catarinenses aí, né? Voltar aos velhos tempos da Série A com todo mundo ali na Série A, né? Seria bom demais, né? Valeu, Pereira. Um abraço a você e um abraço a todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.